E foi assim Uma luz brilhou no céu de noite E eu fiquei louco a olhar E foi assim Pintaram tanta coisa pra mim Que nem dá pra acreditar E foi assim Uma luz brilhou no céu de noite E eu fiquei louco a olhar E foi assim Pintaram tanta coisa pra mim Que nem dá pra acreditar Era como um sonho bom Um lindo toque A me despertar Eu devia caminhar Livre, ser feliz e amar Era como um sonho bom Um lindo toque A me despertar Eu devia caminhar Livre, ser feliz e amar E foi assim Uma deusa feita de amor brilhou Sorriu para mim E me beijou Deixando um cheiro de jasmin Pra sempre Dentro de mim E foi assim Uma luz brilhou no céu de noite Uma luz brilhou no céu de noite E eu fiquei louco a olhar E foi assim Pintaram tanta coisa pra mim E nem dá pra acreditar Era como um sonho bom Um lindo toque A me despertar Que eu devia caminhar Livre, ser feliz e amar Era como um sonho bom Um lindo toque A me despertar Que eu devia caminhar Livre, ser feliz e amar A me despertar 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 Legenda por Sônia Ruberti